Na noite deste sábado, dia 13 de dezembro, um acidente de trânsito com vítima fatal aqui na BR-472, na localidade de Bela Vista. Próximo ao trevo de entroncamento com a rodovia do desenvolvimento que dá acesso a 13 Maio pela Cetrem. Uma vítima fatal, a colisão envolveu um automóvel polo emplacado em 13 Maio e uma motocicleta ronda que coligiram frontalmente na rodovia. O polo era conduzido no sentido Santa Rosa 13 Maio, a motocicleta em sentido oposto. Os veículos coligiram frontalmente, como eu disse, e o condutor da moto, o piloto da moto, foi vítima fatal deste acidente. O homem, de 46 anos, morreu no local do acidente. A moto chegou, inclusive, chegar aqui mais próximo da moto. A moto incendiou, foi totalmente destruída. O automóvel, após a batida, também colidiu contra uma árvore. O condutor do veículo, o homem de 28 anos, foi conduzido para o hospital, São Vicente de Paulo, pelo SAMU. O Corpo de Bombeiros também está no local, a Brigada Militar. E comunicou a PRF de Juiz para fazer, portanto, o registro deste acidente aqui, na localidade de Bela Vista, em 13 Maio, com vítima fatal do condutor desta motocicleta. E foi vítima fatal deste acidente na noite, deste sábado, 13 de dezembro.